Paz e bem! Salve Maria Imaculada! Que Jesus e Maria abençoem muito a sua vida! Você quer fazer com que o Evangelho chegue para mais pessoas? Então curta este vídeo, comente, digite o seu amém, compartilhe em redes sociais, no seu WhatsApp. Isso faz com que o Evangelho alcance mais corações. E se inscreva em nosso canal Parábolas de Fé. Evangelho de hoje desta sexta-feira, dia 29 de maio. Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Pedro respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Jesus disse, Alimente os meus cordeiros. De novo Jesus disse a Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Jesus disse, Tome conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez disse Jesus a Pedro, Simão, filho de João, você é meu amigo? Então Pedro ficou triste porque na terceira vez Jesus lhe havia perguntado se era seu amigo. E disse a Jesus, Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu sou teu amigo. Jesus lhe disse, Alimente as minhas ovelhas. Eu lhe garanto, quando você era mais jovem, se preparava e ia para onde queria. Quando ficar velho, estenderá as mãos e outro vai prepará-lo e levá-lo para onde você não quer ir. Jesus falou isso indicando com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus e completou, siga-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este santo evangelho de hoje, desta sexta-feira, dia 29 de maio, é um grande ato de amor que favorece a cura interior de Pedro, que três vezes negou Jesus, havia rompido a relação com Jesus, o negando três vezes, antes dele ser crucificado e morto. E Jesus vai até Pedro, numa atitude de amor incondicional, de uma maneira para curá-lo interiormente. Ele não jogou na cara que Pedro havia negado três vezes, não. Mas no fundo do seu coração, Pedro sabia que tinha traído Jesus por ter negado ao Cristo três vezes. Então Jesus se apresenta ali, a Simão Pedro, diante daquela fogueira, onde eles estavam se alimentando, relembrando ali também a fogueira com que Pedro negou Jesus três vezes, e disse ali a Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Perguntou três vezes. E através desta maneira, de um amor incondicional para com Pedro, de um pai para com um filho, Jesus permitiu a cura interior de Pedro, declarando o seu amor por Jesus três vezes. A atitude essencial de todos nós, de cada cristão, é amar. E amar implica não só dizer que ama, mas demonstrar com atos concretos que ama realmente. Assim como os bons pais cuidam dos filhos, o Senhor diz claramente a Pedro para que cuide do rebanho, o povo de Deus. Cuidar é sempre uma prova de amor, quem ama se dedica na causa que lhe foi confiada, quem ama cuida. E Pedro provou o seu amor a Cristo, respondendo-lhe que o amava. Por isso, o Cristo vai dizer-lhe, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, mostre esse seu amor para com o meu rebanho, coloque-o em prática. Eu sei que você me ama, eu sei Pedro que você me ama, agora coloque em prática este amor. Da mesma maneira também Jesus vem falar a cada um de nós. Você me ama, eu te amo Jesus, mas não pode parar somente na palavra. Devemos demonstrar com atitudes, ou seja, vivendo a palavra de Deus no nosso dia a dia, que amamos Jesus. Esta é a maneira mais concreta de dizer a Deus todos os dias, que o amamos. Quando o amamos verdadeiramente, nós superamos as dificuldades, as crises, as angústias, os medos, e nos entregamos inteiramente pela causa que edifica o ser humano, o reino de Deus. Será que estamos demonstrando esse amor a Jesus que proclamamos através de palavras no nosso dia a dia, em forma de atos, atitudes, vivendo a palavra de Deus sempre, em todos os momentos, vivendo o perdão, a misericórdia, sendo humildes, mansos e humildes de coração? Como é que estamos tratando as pessoas? Muitas pessoas se dizem cristãos, mas as atitudes não mostram isso. Jesus quer nos alertar a isso. Não adianta colocarmos a carteirinha de cristão no peito, se nós não provamos isso com atitudes, nas pequenas atitudes do nosso dia a dia. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. E você gostou desta mensagem? Então curta, comente, compartilhe. Isso faz com que este vídeo chegue para mais pessoas. E claro, se inscreva em nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada.